Boa noite, bom dia, não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu quero retratar sobre o fato que aconteceu ontem. Estávamos lá no barzinho, devido a pessoa ver me comentar na mesa, como estava lá o policial, ela acabou não gostando que o policial estava na mesa, acabou entrando em discussões, ela falando mais alto que o polícia, desacatando o polícia, ele pediu para ela que falasse baixo, e ela não falava, e aconteceu o assunto da moto, que ela estava localizada, e que ele falou que se ela saísse da moto, ele ia prender a moto dela. E o fato que aconteceu o policial com ela, eu peguei, para separar, eu acabei pegando ela por trás, e acabou que nós caiu, depois outro rapaz tirou eu, e ficou tudo certo. Então, foi o que aconteceu, nada demais, eu não entrei nem em luta corporal com ela, nem o outro comigo, só acabou que eu peguei ela, e o outro me tirou, e ficou tudo nisso. E relatando sobre o vereador, eu não trabalho mais com o vereador, não trabalho mais com o vereador deles, mas caso as pessoas precisarem me ligar para falar comigo, meu telefone está normal, pode entrar em contato comigo, eu estou à disposição. pessoal, infelizmente aí, aconteceu no lugar errado, na hora errada, mas a vida segue, tá bem? Deus no comando, bora trabalhar, temos aí o final do ano ainda, muito pela frente, Deus quiser acabar essa doença aí do Covid, vamos continuar a vida normal, um abraço, fique com Deus, precisar, estou às ordens, beleza turma? Um abraço, desculpa a toda a população, se alguém entendeu a mal, eu jamais aí, irei bater uma mulher, e simplesmente, a Fernanda aí me conhece, ela me, ela foi na minha mesa me comentar, mas infelizmente eu só tirei ela, para não ter nada acontecido, mas a vida segue. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais. Nós mostramos o vídeo, então, que você trouxe para a gente com exclusividade aqui no Pulseira de Prata, nós temos também a identificação, o nome do assessor, do vereador aqui da cidade, passa para a gente as informações que você conseguiu agora no período da tarde, por favor, vai lá, meu irmão. É, Rude, o rapaz tentou se explicar, mas as redes sociais é cruel. Um segundo, carreiras, vidas construídas em décadas, acabam em frações de segundos. O assessor do vereador, Davis, acabou sendo exonerado, após o vídeo cair nas redes sociais, o vereador emitiu uma nota. Olá, boa tarde a todos. Em respeito à vítima e às pessoas de bem, informo que tomei conhecimento dos fatos que ocorreram ontem à noite, o qual envolve um dos meus colaboradores, o gabinete. Ao analisar os fatos, eu repudio toda e qualquer violência contra a mulher. Assim, decidi exonerar o colaborador. Jamais irei compactuar com o ocorrido. E depois do ocorrido, as informações começaram a chegar nos canais de comunicação do grupo RCN de Comunicação, como se fosse o SAC, setor de atendimento ao consumidor. Vídeos e mensagens chegando a toda hora. O assessor tentou retirar o vídeo das redes sociais, de pedido de desculpa, mas devido aos comentários, ele achou por bem melhor retirá-lo. Mas o vídeo acabou salvo e sendo compartilhado novamente, e está novamente publicado nas redes sociais. Rude, daqui a pouco eu volto com muito mais informações do setor policial, porque tivemos outras ocorrências, esfaqueamento, tivemos incêndio criminoso, entre outros, e um acidente grave no centro de 3 de agosto, que chamou a atenção. Daqui a pouco todos os detalhes. Rude.